Ó, já tô mostrando umas fotos, assim, de umas mulheres também mais maduras, nos seus cinquenta e poucos anos. Esse tipo de maiô, vocês conseguem perceber que tem tipo um drapeado nele, aqui nessa região, ó? Ele tem um torcido aqui na alça, ele tem um trespassado aqui na frente do busto, e ele tem esse drapeado que faz essa região da cintura aqui logo abaixo do seio. Isso também é muito bacana, gente, não só pros corpos ovais, como também pros corpos retos. Sabe aquele corpo reto ou retângulo, que a gente chama? Que é um corpinho que não tem cintura marcada. Às vezes a cintura é tão reta que fica com quase a mesma largura do ombro e do quadril. Esse tipo de corpo a gente gosta, a gente tenta valorizar o quê? Criar uma ilusão de cintura onde não tem. E esse tipo de modelo, assim, transpassado aqui, assim, que faz esses recortes, assim, na diagonal, são ótimos pra poder valorizar a cintura e dar uma marcação onde não tem. Então, eu gostei muito desse, e gostei muito desse primeiro aqui, que eu coloquei até na chamada da live hoje pra vocês, esse aqui, ó, que faz também o mesmo efeito. Olha que lindo! Não é lindo, gente? Tem o transpassado, tem um decote muito bonito, e tem essa parte toda aqui de transparência, assim, muito sutil, mas é um maiô maravilhoso, tá? Então, eu acho, gente, que vale a pena investir nesses detalhes. Tá vendo quando eu falo pra vocês? São detalhes, né? Que talvez, quem não entenda de moda muito bem, né, essas coisas que eu tô falando aqui hoje, passa despercebido. Não é verdade? Por isso, é que eu digo e repito pra vocês, gente, conhecimento é tudo. A partir do momento que você conhece esse tipo de coisa, não fica mais fácil, não clareia mais. Eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui hoje me escutando, o dia que for sair pra comprar moda praia, vai pensar nessas dicas que eu tô dando. Vai chegar pra vendedora da loja e vai perguntar assim, Ah, será que você não tem um que seja meio, assim, drapeado? Ou que tem esses recortes, essa modelagem com duas cores, que afinam a cintura da gente? Tenho certeza.